Sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e quer Sou uma fera, velha e macia Cuidado garoto, eu sou perigosa Eu tenho veneno, doce da boca Eu tenho um demônio guardado no peito Eu tenho uma faca no brilho dos olhos Eu tenho uma louca dentro de mim Sei que eu sou bonita e gostosa Júlio Teixeira, nosso maestro, diretor musical Sou uma fera, velha e macia Fernando Souza, baixe Na bateria, Carlos Bama Percussão, Cidinho Moreira Na guitarra, violões, Walter Vilaça Sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e quer Sou uma fera, velha e macia Cuidado garoto Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Muito louco, louco, dentro de mim 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 Muito louco, 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 louco Obrigado.